Música Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta do deputado licenciado Max Lemos que propõe que o governo do estado garanta que os servidores públicos, ativos e inativos, militares e pensionistas possam realizar financiamento para a aquisição do sistema de energia solar fotovoltaica com desconto por consignação na folha de pagamento. O texto recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. Os deputados discutiram também o projeto que promove a capacitação de pais, alunos e ex-alunos da rede pública estadual de ensino para atuarem na busca ativa dos alunos em idade escolar, desde que comprovem a vacinação contra a Covid-19. O objetivo é localizar e recuperar para a vida escolar crianças e adolescentes fora da escola e incentivar a matrícula desses estudantes. A proposta do ex-deputado Pedro Fernandes recebeu 26 emendas e retorna para análise das comissões. E o Mercadinho São José em Laranjeiras, zona sul do Rio, fechado desde 2018, pode voltar a funcionar. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco autoriza o governo do Estado a negociar com a União a transferência do imóvel para o patrimônio estadual, que pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento da economia popular solidária do Rio de Janeiro. O texto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. O projeto propõe que uma vez sob o domínio do Estado do Rio de Janeiro, que o Mercadinho seja um centro de referência de economia solidária para ajudar a canalizar a produção artesanal, agroecológica, orgânica, da agricultura familiar daquela região principalmente, e ao mesmo tempo um espaço cultural, retomar suas atividades culturais e voltar a ser um polo de referência para aquele bairro. Eu acho que até semana que vem nós conseguiremos produzir um texto final que sintetize todas essas contribuições e o Rio de Janeiro possa ter a possibilidade, enfim, de recuperar esse espaço que integra a Alma Carioca. Já o deputado Daniel Librelon pede a criação da política estadual de prevenção e tratamento da dirofilariose em cães, gatos e outros animais. A enfermidade, conhecida popularmente como doença do verme do coração, é considerada grave e, se não tratada, pode levar à morte. O projeto recebeu oito emendas, retorna para análise das comissões. Também foi discutida a indicação legislativa do deputado Marcelo Dino, que solicita ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio o envio de mensagem para alterar a lei que criou os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. O parlamentar pede a unificação dos processos pelo CPF do agressor. O texto foi aprovado. A indicação 458-21, que altera a lei 5337-2811-2008, a conhecida Maria da Penha. Essa indicação faz a unificação dos processos remetidos à vara de violência da mulher, que normalmente é cometida pelo mesmo agressor. E essas buscas serão feitas pelo CPF do agressor. Assim, facilitando e vendo quantas agressões essa pessoa tenha cometido. As unidades hospitalares de emergência habilitadas para atendimentos em casos de desastre ambiental ou de grandes proporções, deverão oferecer o workshop de capacitação para seus funcionários. As aulas devem abordar temas como gestão de risco, preparação e respostas em casos de desastre. Segundo a proposta da deputada Marta Rocha, pelo menos 60% do efetivo total dos funcionários dessas unidades devem comparecer à capacitação. O descumprimento da lei implicará no pagamento de multa de R$ 2 mil, que será destinada ao Fundo Estadual de Saúde. A proposta recebeu 10 emendas e retorna para análise das comissões. Alunos da Rede de Ensino do Estado poderão participar do programa estadual Crack na Escola, Crack no Esporte, desde que cumpram os requisitos de melhor comportamento, melhor desempenho de atividades e notas com aproveitamento superior a 70%. De acordo com a proposta do deputado Samuel Malafaia, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude será responsável por organizar torneios e eventos esportivos para os alunos, convocando a participação de olheiros profissionais, identificando novos talentos, garantindo assim mais oportunidades no mercado de trabalho. O texto recebeu 18 emendas e retorna para a análise das comissões. Agradeço muito as emendas, os colegas colocaram emendas que vão melhorar muito o projeto, exceto uma emenda que tem aqui, que transforma isso em autorizativo. E eu tenho vários programas que foram criados por leis, porque não é inconstitucional. Claro que se o governador não quiser, ele vai vetar. Mas eu quero, então, que a Comissão de Constituição e Justiça mantendo, vai ser pela constitucionalidade, considerando algumas emendas muito importantes que nós recebemos.